Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite pra vocês que estão assistindo aí a aula, no momento que eu estou gravando também, né? No momento não, no horário que eu estou gravando, que é mais ou menos ali pela noite, mas olá pra todos, pessoal, meu nome é Halliday, é H-A-L-L-I-D-A-Y, sim, eu sei que é o nome estranho, tudo bem, mas eu estou aqui, não estranho, né? Eu não sou nenhum dos professores antigos de vocês, antigos não, recorrentes, né? Que estão sempre aí com vocês. É porque eu sou estagiário, na verdade, da teacher Andrea, da professora Andrea, né? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que algumas aulas gravadas e também algumas aulas presenciais, eu vou estar com vocês, dando as aulas, né? Fazendo algumas atividades com vocês, tanto presencialmente, lá na Ubirajara, quanto aqui por vídeo, tá? E eu já dei algumas aulas pro segundo ano, online e presencial, pro primeiro ano eu acabei dando somente uma aula, então talvez poucas pessoas, poucos de vocês me conheçam, né? Então é um prazer de novo me conhecer e que eu vou dar a minha primeira aula online pra vocês, né? Espero que vocês gostem. O assunto é bem bacana, bem simples. Isso tudo bem, bem fácil, tá? Então é o seguinte, pessoal, na aula de hoje, como vocês podem vir aqui no slide, é sobre articles. Artigos, right? Então a gente vai falar sobre three articles, três artigos, o A, o A-N e o The, tá? Então, primeiro de tudo, uma coisa que é interessante é que a gente tem aqui quantos articles? Three, três. Mas esses três, eles servem pra duas coisas apenas, né? Então, como assim? Vou explicar já já. Mas, antes de tudo, acho que é importante a gente saber. Beleza, a gente vai saber, vai aprender sobre articles, artigos. O A, o A, o A, o A, o The. Ok. But what are articles? O que são artigos? Isso é importante até pro português, né, pessoal? Também. Então, a função do artigo no inglês é parecida com o português também. Mas vamos ver pra que serve exatamente essa palavra artigo, né? First, articles are words that modify nouns. And, in English, we have two types of nouns. Let's check. So, first, primeira coisa. O article é uma palavra que modifica o noun, um substantivo. What is a noun? O que é um substantivo? São palavras que nós damos para coisas do mundo. Por exemplo, chair, cadeira. Mug, caneca. Computer. São palavras para coisas. Objects, and so on, right? And, in English, we have two types of articles. A gente tem dois tipos de artigos. First, articles can be definite. Os artigos podem ser definite. Definidos, né? That means they are used to talk about specific things. So, entre esses dois tipos de artigos que a gente pode ter, o definite article, o artigo definido, ele é usado pra falar de specific things, coisas específicas. Right? So, first type, mesmo tipo, definite article, artigo definido. What is the second type of article? Qual o segundo tipo de artigo? Indefinite. Indefinite articles. Artigos indefinidos. That means that they are used to talk about non-specific, generic things. Olha só, a gente já tem uma diferença. One type of article, um tipo de artigo. Talk about specific things, coisas específicas, particulares. And the other is used to talk about non-specific, coisas não específicas, ou genéricas. Beleza. Eu sei que tem artigos som-definite, definidos, and indefinite. But, which is which? Qual é qual? Porque a gente já viu lá três. E qual que é definite, qual que é indefinite? Let's check. Vamos ver aqui. First, the definite article, artigo definido, o T-H-E, the. Então, olha só, qual que é o artigo definite que a gente vai usar para falar de coisas específicas? T-H-E, the. The article, the, is used before specific nouns, for example. Olha só. Então, the, como vocês estão vendo, é o que vai ser usado para falar de specific things, coisas específicas. Vamos ver esse exemplo aqui. Let's read the book. Let's read the book. Right? Então, vamos ler o livro. The book. In this sentence, the person is talking about one particular book. A gente está falando de ler um livro específico. Um particular book. Ok? Específico. Então, não é qualquer book. Não é qualquer book, é um book específico. Right? The book. The second sentence. Vamos dar a segunda frase aqui. Let's eat the cake. Let's eat the cake. The sentence refers to one particular cake. So, for example. Olha só. Aqui a gente está falando, na segunda frase, de um cake específico. É como se a gente fosse falar em português, assim. Vamos falar de um celular. Mas vamos falar do meu celular específico. Se eu for falar do meu celular especificamente, não é qualquer celular. É o meu. So, I would say. Então, eu falaria. I am using the cell phone. O celular. Esse celular aqui especificamente. Então, o the, T-H-E, vai ser usado antes de nouns. Olha aqui. Quais são os nouns dessa frase? Book. É um noun. Uma palavra para se referir a algo no mundo. Que é o livro. And cake. Que é bolo. Usado para se referir a uma coisa no mundo também. Que é um bolo. Right? So. Mas é um book específico. E é um cake específico. Understand? Beleza. A gente já sabe que tem os definite articles. Para falar de nouns específicos. Substantivos específicos. E o A, U, A, N. Isso quer dizer que o A, U, A, N vai ser usado para... Então, agora a gente vai usar o A, U, A, N para coisas não específicas genéricas. Por exemplo. Vamos dizer que eu não estou falando do meu cell phone. Vou dizer que eu vou usar qualquer cell phone. Eu vou falar o quê? I'm going to use a cell phone. Um celular específico. Não um celular específico. Então, se eu não vou usar nada específico. Então, eu vou usar o A, U, A, N. Olha esse exemplo que a gente tem aqui. Let's read a book. Lembra que na frase passada era... Let's read the book. Nessa daqui, na conversa, a pessoa vai entender que tem um livro específico sendo falado. Já nesse daqui... Let's read a book. In this sentence, the person is not talking about a specific book. Não está sendo falado sobre um book específico. It could be any book. Podia ser qualquer book. Podia ser qualquer livro. The same happens in the sentence below. A mesma acontece com a frase de baixo. Let's eat an orange. An orange. Estou falando de comer uma laranja, mas não uma laranja específica. Could be any orange. Poderia ser qualquer laranja. Beleza. The sentence does not refer to one particular orange. Não se refere a uma orange específica. Ok? Agora, olha só que interessante. Na primeira frase, a gente usou a, book. Na segunda, a gente usou an orange. Beleza. O a e o an servem de dois para falar de coisas que são indefinite, generic. Coisas genéricas, não específicas. Mas, quanto que eu vou usar um e quanto que eu vou usar o outro? Easy. Muito simples. Olha só, pessoal. Por exemplo, a gente vai usar o a, só o a, né, antes de nouns, substantivos, começados com consonants. O que são consonants? B, C, D, F, consoantes. Look here. A, computer. C. C é a consonant. C é uma consoante. A, book. A, car. A, plane. C, B, C, P. O C, o B, o C e o P são consonants. São consoantes. So, you're going to use the A. Então, vai ser um computer qualquer, mas vai ser o A, porque o C, o computer começa com o C, que é uma consoante. E o an is used to talk about, is used before nouns starting with vowels. É usado para, antes de palavras usadas, começadas com vowels, vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. São as vogais. A, E, I, O, U. So, for example, an apple, an ear, sorry, an elephant, an orange. Ok? Understand? So, A, used before nouns starting with consonants, antes de palavras começadas com consonants, com suites. E o A, N, used before nouns starting with vowels, começados com vogais. Understand, guys? So, I hope you got the idea. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem voltar um pouco o vídeo para relembrar o que são os specific nouns, quando usar cada tipo de artigo. Eu poderia me repetir aqui, mas é mais fácil vocês darem um pause no vídeo mesmo para um pouco para pensar, ou anything like that. E aqui eu tenho três links, pessoal. Esse slide vai ser disponibilizado para vocês, junto com o formulário, que é importante que vocês respondam. Não precisa, pessoal, você acertar tudo no formulário para você ganhar seu ponto também. Você pode só responder para checar como é que está seu aprendizado e você vai ganhar seu ponto. E aqui no final do slide, se você quiser praticar antes de fazer o formulário, você pode também fazer esse exercício. Tem três exercícios aqui bem simples, sobre A, N, E, D, and we have here. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode falar com a Teacher Andréia. Eu disse a Teacher Andréia se sentir confortável por mim, tudo bem. Ela passar meu contato para conversar com vocês também. Mas aqui são os contatos da Teacher Andréia, tá? Pessoal, bye bye. Prazer em conhecer vocês que não me conheciam ainda. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos em aulas futuras, tá? Tanto presencial, para quem for para o Beira Jara, quanto online, com a gente aqui no vídeo, beleza? Tchau, tchau. Vejo vocês em breve.